E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem assistiu o vídeo Nós estamos aqui no prédio da MRV, pessoal Jardim da Costa Aqui nas proximidades dos bancários, quadramares E próximo aqui da praia, pessoal, aqui em João Pessoa E vamos aqui verificar com a Vanessa aqui Dá uma olhadinha no apartamento imobiliado, né Vanessa? Isso, isso aí mesmo, vamos lá Um abraço e boa tarde Então dê licença A gente conversou com a gerente ali A Vanessa é por lá, moço É Eita É Olha aí, pessoal Então dê licença e já vamos aqui, pessoal, entrando aqui Já tem síndico, já foi escolhido o síndico Já, já foi escolhido o síndico O síndico é super organizado aqui no empreendimento, né? Aqui é o empreendimento do Jardim da Costa, tá, gente? Que fica aqui na região entre os bancários, chega pra cá Aqui é o quê? Caixa d'água? Isso, é a caixa d'água Chega pra cá, gente Mas é enorme, né? Isso, é bem grande, né? E são duas? Sim Todas tem água? Todas tem É poço artesiano? Sim Aqui não falta água Pode ficar tranquilo Quem não quiser água da caixa d'água pode usar só essa água? Pode Pode usar essa água também Querem um pouco, tá? Tudo bem Olha, pessoal Aqui é o prédio da MRV E eu pensei que seria Como eu estou atrasado, né? Pensei que eu seria as primeiras pessoas a dar uma olhadinha Já tem muito tempo Vou dar uma pausa aqui, quanta moça vem ali? A gente tem cinco anos daquele empreendimento de agirmar Você vê que a pintura tá intacta É E aqui? Começou quando, Vanessa? Isso aqui? Aqui, se eu não me engano Tem quantos meses já? Começou... Não, já tem mais de ano já Mais de ano A construção do Jardim da Costa, sim Aí aqui a gente tem a luz toda, tá, gente? É toda individualizada, viu? Não é nada junto, tá? Claro E o gás é encanado e também é todo individualizado, viu? É todo o gás também individualizado, pessoal Olha como é ventilado, né? É um lugar que venta muito, bem ventilado Ali a gente tem a parte da administração Qualquer coisa que vocês precisarem, sabe? Essas garagens não podem ser encobertas, né? Não, essas garagens são todas separadas de acordo com o bloco Nós não temos garagens rotativas Aqui cada um tem a sua garagem Hoje é até numerada pelo bloco e pelo apartamento Isso Tá bom? E você é mineira? Sou mineira Você é aquela mulher que acorda três da manhã Pra fazer bolinho de... Bolinho de queijo para o esposo? Eu mesmo, só não tem esposo Mas acorda bem cedo Jardim da costa A gente tem um sistema de segurança da entrada, tá? Certo Cada morador vai ter a senha tudo direitinho Então é um sistema de segurança mesmo O nosso prédio era a senha Nós mudamos pra... É um tipo assim É um controlezinho A gente só encosta aqui Nos bancários, né? Encosta e tal E abre Porque a senha estava dando problema É Dava a senha pra muitas pessoas É Oi, oi Aí a gente tem Já é esse Isso É porque a gente tem um decorado Tá, gente? Tá Aqui é onde a gente vai mostrar a estrutura A diferença do decorado De cima e de cima Todo em cábala Corrida E aqui não é Porque é feito com o meio Que eles... Aqui já é o primeiro andar? Isso O primeiro andar é o terra E esse tem área privativa? Esse aqui não tem área privativa Não tem E qual é o que tem área privativa? Depois você mostra Eu vou mostrar pra vocês Tá, ok Aí a porta já é feita Anti-moída e anti-impacto Pra não ficar arranhando a porta E pra quando você fechar o barulho de dentro Não ficar abrindo pra fora Tá bom? Apartamento 106 Isso Uma de 107 105, 107 e 108 Um apartamento muito aconchegante Apartamento aqui da MRV Explica pra gente Aqui a sala de entrada Isso Aqui a gente já entra na sala Na sala de entrada A gente vê como a sala... Pode colocar a TVzinha aqui do lado Isso De um tamanho padrão Colé e fundo Ok Aqui a gente tem muita ventilação Tá, gente? A gente abre a janela Vocês vão ver como tem ventilação aqui É um preenchimento... Pra MRV nenhum tem grade, né? Não, não tem grade Mas eu acredito que possa colocar Eu sei Aí aqui foi feita uma mesa, né? Adaptada, né? A gente vê que uma mesa no tamanho bom Mas e onde é que bota a roupa no varal? Então, eles colocam aquele varal de que sobe Grande, né? E aí eu tô... Aqui a roupa seca nem segundo Todo mundo que compra aqui fala Feito aqui Até por conta do vento, né? Aqui é uma unidade poente, tá, gente? Uma cozinha... Com a sala, né? É Eu amei Aqui o quarto, tá, gente? De solteiro A janela tá fechada Mas aqui é muito ventilado Essa parte aqui dá até pra... Pra parte lá do playground, né? Uhum Então você vê com o quarto Num tamanho bom pra solteiro, né? Cabe duas camas Cabe um guarda-roupa de um bom tamanho, né? Não um guarda-roupa muito pequeno Então, assim... É muito aconchegante o apartamento, né? Ele é muito... É só a amostra Pois é É de solteiro esse apartamento Aqui, esse banheiro aqui, ele é? Isso Aí a gente tem um banheiro Todas as áreas molhadas dele A gente tem um revestimento Olha, é um banheiro só Isso Pra tudo? Isso É, assim É um banheiro A gente tem nas áreas molhadas O revestimento até no teto do... De... Né? De serão Banheirozinho Pessoal aqui O famoso quarto do casal, né? Aqui a gente tem um quarto de casal Né? Olha aí É um guarda-roupa de um tamanho bom, né? Uma cama grande, né? Se a pessoa quiser colocar um criado Pode colocar uma tela, né? Pra pôr a televisão também Eu vou até abrir aqui Pra gente ver um pouco da... Da ventilação Essa unidade é poenta, tá, gente? Ela bate um pouco mais de sol Tá vendo, né, gente? A privativa é maior do que esse? Um pouco, não? Não, a parte interna, não A parte interna é a mesma É maior do que tem a área, né? Nossa, meu guarda-roupa é 2,60 É A minha cama é king Não vai caber aqui Não Não cabe É De acordo com as fotos direitinho Quarto de solteiro Banheiro E quarto de casal Você vê que é bem ventilado Venta o tempo todo, tá, gente? Uhum Roupa aqui seca num segundo E as janelas, um design mais moderno Com janelas maiores Tá vendo aquela janela muito pequenininha, né? Então isso aí também Sente lá uma roupa Bota pra... Roupa pra... É, é aqui É aquele que sobe, né? Ah, tá Deixa eu ver direitinho aqui a cozinha Vem essa pia nele, né? Já vem, já Esse é essa pia Já vem Já vem Aquele lá já vem também com uma água Não, até pra dois filhos dá Muita gente que mora aqui tem dois filhos Agora, passou de dois filhos já fica um pouco, né? Mais apertado Mas tem gente que não liga Bota um com beliche E coloca uma outra cama Né? Ele é um apartamento que se você souber adaptar os espaços Você aperta muito, entendeu? Fica ótimo Eu sou uma pessoa que junta tanta tranqueira Eu tenho dois apartamentos Dois quartos lá que é cheio de tranqueira A gente não pode nem entrar Num apartamento chique desse Você não ia entrar dentro Eu tenho minhas coisas do meu canal A furadeira Essas coisas De marca de solda Tanta coisa O meu gerente fez até uma prenda Tanto que ele gostou Mas ficou linda mesmo, né? É bacana O espelho dá uma sensação também de amplitude A gente tem um apartamento perfeito É, eu gostei Ele é muito lindo mesmo E a localização dele é excelente, né? Vamos ver lá o privativo? Então, vamos ver as áreas comuns Isso, isso, isso Tá ok, então Tá ok Muito legal Então tá visto o apartamento pessoal Então no caso são mais três pra cima, né? Sim Na verdade a maioria é de uma das vezes Pra sair é só apertar aqui? E empurrar Isso Então sem privacidade, né? Quem passa aqui vê que tá lá dentro É, porque na verdade essa aqui é só pra amostra Mas aí você vai escolher o segundo, né? O primeiro, o segundo, o terceiro Vai se apontar aqui É Agora o que tem área privada Ainda mais que tem um ralo Aham Tá? Isso Que é o outro ângulo Que é o gás Isso, tá certo Tranquilo Eu quase comprava um repasse lá no... Ali na Quadra Mares Ah Não sei se você conhece lá Você já comentou É Até o local muito gostoso de morar É muito fresco Eu vejo bastante É muito organizado, né? Assim de como a pessoa que administra muito bem Uma boa de ilustração que tem Vocês podem colocar condicionado se quiserem também Aquelas unidades lá também fazem parte dessa também tudo, né? Não, é um projeto só, né? É, é um projeto só Parece um pouco do lado de Natal Perto de Ponta Negra Na região de Ponta... É MRV E aqui? Parece um pouco A NRV optou por não murar Até pra correr essa ventilação toda E por conta da reserva Porque a gente fica assim mais aberto, né? É A revela florestal Isso ajuda também Aonde tem o local É mais fresco, né? É mais ventilado Tem um acesso lá embaixo? É porque aqui a gente tem um... Aqui a gente tem algum negócio aqui do MRV também Ah, tá Ah, tá Resolver até mais à frente Uhum São quantos blocos, Vanessa? São 21 blocos 21 blocos De 12 apartamentos São 240 apartamentos Eu vou confirmar na tipologia Mas eu acredito que seja assim É Um quadrinho aqui Para as pessoas brincarem aqui, pessoal Só sitezinho aqui Fantio Não pode mostrar criança no vídeo É lindo Olha só o site aí, pessoal A minha idade é 38 Ela tem 50 Ah, tá Ele tem Hum Aqui a gente tem a área do Playgrado Para as crianças brincarem Aqui da piscina Se divertir Lá no quadramar Tem academia de natação Aqui não tem, não, né? Essa é a piscina das crianças, né? É Essa aqui é a infantil E aquela lá é a de adulto, né? Mas não tem Não tem academia, né? Academia não tem Tem, não Ih, é Aí eles colocaram a academia lá Aqui a gente tem a brinquedoteca, né? A brinquedoteca também não tem As crianças Salão de festa, né? Do lado Aqui tem um salão de festa Aqui Isso Um dia teve uma festa aqui Coisa mais linda Salãozinho de festa, pessoal Não sei se dá para vocês verem aí Por causa do sol Ô Vanessa Eu estou fugindo Sabe de quê? Privacidade Que a gente não tem privacidade Lá no nosso apartamento Sabe? Entendi Que as pessoas passam Tudo lá para Que é para o primeiro, segundo, terceiro, quarto andar Passa tudo pelo nosso Entendeu? Então eu pensei que aqui tinha Tinha um Por exemplo Tinha elevador Tinha um Um de quinto andar Então eu queria sim Com área privativa É, eu sei que privativa é só no térreo Nossa, como é alto Parece uma mini Amazônia aqui É, aqui é Aqui a gente fala que é um mirante Que passou um rio aí Essa era privativa, né? Isso Aí tem pessoas que cobrem, né? Tá vendo? Porque é mais reservado É E esse apartamento com área privativa Ele é um apartamento mais reservado Entendeu? É, não é um apartamento aqui É, aqui você pode É bacana Coloca uma cadeirinha aqui, né? E você fala Que bacana Que essas matazinhas aqui E coisa que não vai mudar isso aqui, né? Não Que aqui deve ser um rio Que passa aqui Passa um rio lá em cima Passa um riacho E passa bem lá embaixo Bem lá embaixo, Cleide Lá perto de Norma, Cleide Passa um Lá perto de Norma Vamos lá? Então tá visto Então Piscinadinha aí, pessoal Onde é a churrasqueira que você mostrou pra gente? Churrasqueira? Aqui, né? Então, porque quando você se compra com uma área privativa Vocês podem até fazer, né? Churrasqueira Tem gente que fez até aquelas coisas de ofurô Sabe aquelas coisas de ofurô Olha, pessoal Bicicletário aí E a Churrasqueirazinha aqui Pra só assar a sua carnezinha Então é isso Cabo branco proiver Uma pessoa com quadrazinha de futebol Que bacana Pra você jogar um só site aí Bater uma bolinha Então é isso Olha, eu já trabalhei com doze também no Rio Eu gosto muito Olha, já faz vinte e poucos anos Estou fazendo até um procurador aqui na Federal Cuidador, né? Sexo e cuidador Muito bom Olha, pessoal Você vê os apartamentozinhos aqui Muito legal Gostei muito Ali a piscina Quadrazinha Era de criança Então tá visto Um abraço aí pra todos vocês Aqui em João Pessoa Pois é É o Residencial Jardim da Costa João Pessoa Paraíba Um abraço pra todos vocês Deus abençoe Tchau, tchau, pessoal